Com todo o respeito a todas as comunidades da minha cidade do Rio de Janeiro Mas esse samba é uma homenagem ao meu povo, lá da comunidade que eu nasci Aquele menino sonhou, com a vida de compositor Criado naquele lugar, e sente o orgulho de lá E a de esperança no olhar, no seu pedacinho do céu Encarou barreira, não fugiu da raia E lá no Carola quis ser jogador, no tempo que a chapa esquentou Num rodo que gente rodou A vida pra ele foi uma escolinha, subindo pareto ou descendo a matinha Naquele bicão sua sede matou, nas águas do tanque também se banhou Pela avenidinha chegou na chacrinha, e da oficina mandou seu alô No 117 conheceu aquela mina A bela flor daquela horta perfumou a barra funda e pintou um clima É a história desse morro que o menino nunca esqueceu Esse menino sou eu Sou do Turano Sou do Turano Sou do Turano Esse samba é pra gente que não foge do batente E vive sonhando Sou do Turano Sou do Turano Quem conhece esse morro já conhece cada verso que eu tô cantando Então é isso rapaz E aí já tá começando aí verão 7 de 2020 naquele jeito todo, valeu? Começar o ano com o pé direito, quebrando tudo É o primeiro do ano, então vamos começar do jeito certo Se quiser contratar seu amigo que tinha cabelão do Turano Só chamar no escritório da vez de 5, entendeu? Falar com o Gordão, falar com o Jeff ou falar com o Mike Então, pouco papo a partir de agora, é muito ritmo Vambora, hein? Vai tomando 4, 4, 4 de lado Começando Fica de quatro, vai tomando Fica de quatro Responde Vambora, vai tomando Vamos embora 4, 4, 4, 4 de lado Tô uma trama na check Quatro, quatro, quatro de lado Tô uma trama na check Ritmado, 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 ritmado Ritmado, 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 ritmado Vem, fê feliz Vem, fê feliz Chama O baile do tempo Vem, 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 vem Você está correndo O baile do Torano O verdadeiro Maracanã da Tijuca Tá começando, vem Tá começando, vem Então vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando Tá ritmado, é o cabelão, é o do Torano Cabelão 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 que tá tocando, tu gosta esseombina Santana, não para Cabelão que tá tocando, tu gosta esseombina Tô começando, vem Tô procurando Peranhadas Tô procurando Peranhadas Piranhadas Vai bota ela pra sentar, vambora, então vai, então piranha, piranha Duturano, cabelão que tá tocando, tu gosta se pira sentando e não para Ô rocague Duturano, entendeu? É muito júteis pra elas, cabelão, bota elas pra sua perereca, putão Vem pro chapa, vem que vem, vem que vem, lou família do chapa presente, vambora aí Dia 6 de março, é tudo na micareta, vem Vem pro chapa, vem pro chapa, vambora Alô queridinho os bar, vambora Marlin, alô HL, alô LC, tamo juntando É em cima da cama, do quarto gelado, com a porta fechada, ela pede que porra É em cima da cama, do quarto gelado, com a porta fechada, ela pede que porra É em cima da cama, do quarto gelado, com a porta fechada, ela pede que porra É em cima da cama, do quarto gelado, com a porta fechada, ela pede que porra Não adianta ser novinha, tem que ter disposição Catuca, catuca, catuca Catuca, 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 catuca Então vai tomando só catucada, vai tomando só catucada Vai e brota aqui no chapa, brota aqui no chapa e vai tomando Vai tomando, vai tomando só catucada Catuca, cheio de tesão, catuca Até sentir teu coração Toma pro L.S.H.I.G. Você é um monte Catuca, cheio de tesão, catuca Até sentir teu coração Catuca, catuca, catuca Catuca, cheio de tesão, catuca Até sentir teu coração É com tesão, cheio de prazer É disso que o DJ gosta, passa a língua na minha chota Que eu chupo, com esse bloco, mete Um jeitinho me chamando de gostosa Vai puxando meu cabelo, vai voltar pra minha chota Gosto muito pra caralho quando empurra sapio Ela gosta que vota na chota Tomo, 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 tomo석 Vai tomar na chota Tomo, 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 tomo Está correndo o baile doutorano, o verdadeiro maracanã da Tijuca. Vamos nessa assim que é putaria, B. Vem neném, fica à vontade. Hoje você joga em casa com a seleção do... Max, 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 Max. Vamos nessa assim. Max, C-H, 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 C-H. Alô, família C-H. A clopada, C-H, a clopada, C-H, a clopada, C-H. Alô, Eloizinho, tamo junto. Atrevida no caô, ela quer sexar, não. Atrevida no caô, ela quer sexar, não. Toma essa filha da puta, pirocada de marginal. Toma essa filha da puta, pirocada de marginal. Aqui na seleção do Max, a novinha tá que tá. Cabelão, aperta a barba, cadernão. Ela senta de baixo pra cima, ela vem movimentar. Alô, bado, M.M., aí. É o primeiro, né? Não dá de saia, sem calcinha, louco pra tomar piroca. Essa é a dança, mulher. Hoje você toma coça. Ela quer sexar, não. Ela quer sexar, não. Ela quer sexar, não. Ela quer sexar, não. Palma essa filha da puta, palma essa filha da... Palma essa filha da... Palma essa filha da... Palma essa filha da... Você, eles ta recorrendo, palma essa filha da... O baile do tonal, O ventadelo, maraca, não dá de suja. Me desculpa, papai... Me desculpa, papai... Me desculpa, mamã... Essa AP-57, você andava traficando. Quando eu sentei, pela primeira vez Confesso, me apaixonei, confesso, me apaixonei Quando eu conheci os fãs, fui logo pro setor E o cabelão de quatro me botou Vou ficar de quatro, tu vem por trás de mim Chama tua amiga Maria, fuzil agora Quatro, tu vem por trás de mim Bota, bota com raiva na minha buceta, dá tapa na cara, eu vou pedir tu soca Bota com raiva na minha buceta, dá tapa na cara, eu vou pedir tu soca Soca, 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 soca Ô rocague do turano, entendeu? É muito júdice pra elas, cabelão Bota elas pra sua perereca, putão Toca, to-ca, 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 to-ca... UMA! To-ça-ça-ça-ça-ça-ça-ça-ça-ça-ça-ça-ça-ça Papelão! Toada, papelão! Papelão! Tietchan Málvez-o avançi Tietchan Málvez- o avançado Mas� Coetchan Márvez-o avançado Não ande barulhas Papelão! 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 Gazechem! Alô família da Raia presente, vamo nessa em, chama Vem pro baile de favela, essa é a hora quando os amigos manda Ela senta por cima gostoso, na sequência do senti trepa Ela senta por cima gostoso, na sequência do senti trepa Ô Vuk mal se amarra Senti trepa, senti trepa Vai fazendo a posição, vai sentando pro teu boss Vai fazendo a posição, toma pico na costela, solta a bola no teu abo Hoje, hoje eu acabo o cabuceta dessa bola Hoje, hoje eu acabo o cabuceta, 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 cabuceta Cabo, sabo, 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 sabo Vamo embora frio Hoje não é dia de TVD mas é dia de te comer O gafo veio avançando e só depende de você Hoje a tropa tá no galo, não vale porra nenhuma Hoje eu acham meu patrão, vamo no rei Quando a tropa deixa a bat, vocês... Rapazeira da matinha Você já vem na conta Tchaca, 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 Tchaca prauxa touta Tchaca prostituta no piru Que isso? Joga teca, prostituda, no peruco te machuca Não te chama de safada, de cachorra e vagabunda Joga teca, prostituda, no peruco te machuca Joga no garo, juta no suaro Joga no garo, juta no suaro Vem jogando a chota, patroa da colombia Vem sentando no baile da colombia Vem sentando no baile da colombia Lufamera do Lis presente aí, vambora, vambora Joga! Vem sentando no pico, caboceta na piroca Vem sentando no peixe da colombia Joga no garo, juta no batenta, patroa da colombia Vem sentando no peruco, caboceta no mai Joga no garoto, ma u похopa Ruta na rota tira, patroa do me Você está correndo com o baile doutorado, com o verdadeiro Maracanã da Tijuca. Vem que vem, vem que vem, vem que vem, alô bobo da CDD. Esse é o monstro. Pode, 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 chama. Sentiu a tua respiração, com sussurros e gemensão. Pertinho do meu ouvido tem o seu topo de tesão. Se encontra ainda na sua caçota, pode anotar mais baixo. Um cuidado pra não quebrar, se é que tá gostoso, mas segunda. Chamar de puta ela pede bota, implorando de vovô não goza. Será que sou tão bom, ser fama, com o cabelão é mega foda? Será que sou tão bom, ser fama com o cabelão é mega foda. Mano cabelão é foda, tudo na correnta dessa na tonta. Mano cabelão é foda, tudo na correnta dessa na tonta. Vem que vem vem que vem Cê é que sou do bom cê forma, O cabilão é mega foda Cê é que sou do bom cê forma Prara que o BR é mh Brotei no baile da matinha BR da Tijuca e Cabilão Tó balançando as bravas Yo BR Piscendo no chão rebolando a surba Alo zarme Ao lá uma fugidinha Escolhe se tu quer fuder no beco ou na casinha E a tropa do lazer já convocou tas amiguinha Toma vai novinha, toma vai novinha Surra de cassete bem na tua bucetinha Toma vai novinha, toma vai novinha Surra de cassete bem na tua bucetinha Toma vai novinha, toma vai novinha Surra de cassete bem na tua bucetinha Olha como é que ela brota, vira da puta gostosa Olha como é que ela brota, vira da puta gostosa Toma, vai novinha, toma, vai novinha, sou de cacete bem na tua bocetinha Toma, vai novinha, toma, vai novinha, sou de cacete bem na tua bocetinha Alô, mozão! É disputa de bunda, é disputa de bunda Bunda bate, bunda sobe, bunda bate, bunda sobe, é bunda no chão, bunda no chão, bunda no chão, bunda no chão Agora vai começar o combate, fica aqui com a bate-bate, hoje vai rolar um fight Aqui não vai ter empate, o bagulho é de verdade, meu corpo vai dar no caldo Vai bota a cara pra doer, o que vai acontecer, eu vou te dar um beijo Vai tomar suave de bunda O Hokage do Turano, entendeu? O Hokage do Turano, entendeu? É do Fundo Sul da Austrália Vem, 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 vem Chama tua amiga a sentar na pia Se prepara Se prepara Toda a próxima É só uma itaga, mas eu não vim pra ficar Só uma itaga, pode ser de circular Se prepara Quem sou eu? Sou o bravo que passou e ela escolheu Melhor nunca vai, é só um poleu Tá apaixonada num pedaço meu Se prepara Que eu vou te mandar Se prepara Que eu vou te mandar Se prepara Toda pra sentar O Pedrinho cresceu e não tem que me segurar Hoje nós bota um pouco, elas não querem me segurar É só uma entrada que o Pedrinho vai botar É só uma entrada que o Pedrinho vai botar Se prepara Que eu vou te mandar Vamos nessa A mulher solteira de cor Na coreografia vai Vai na pedra do Martins Vai na pedra do Martins Hoje é dia de cachorrada Doite das safadas Ai de dj Ai de dj Me dá pirotara, me dá pirotara, me dá pirotara Tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal Olhando novinha, por que que eu fudeço? Eu sinto de jeito de dar um sacode As meninas já tão preparadas, elas tão viciadas no sexo hot Larga de ser idiota, elas sentam do cambalhota Chupa só a cabecinha, cuidado novinha que isso entorta Toca a pica dele, de pato, de pato, soca mais forte Na pica desce, na pica sobe, na pica desce, na pica sobe Consegue essa chota no meu pau, consegue essa chota no meu pau Consegue essa chota no meu pau, porra É sensacional, é sensacional Sacanagem, 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 sacanagem na Escócia Brota, brota na escola Alô Feijão, alô Brandão, filha da puta Alô Feijão, alô Brandão, filha da puta Alô Feijão, alô Feijão Alô Feijão, alô Feijão, alô Feijão, alô Brandão, filha da puta Sem brincadeira, sem brincadeira Vamos matar a amiga, a tua amiga, a boqueteira Vambora, 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 começando Me paga um cash Levanta a cabeça, o boquete acabou 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 Brata na nova Ô mano, Ré, família 17, presente, vambora O kamikaze A volada, a volada Tão branquinho ou tão pitinho Tão branquinho ou tão pitinho Eu quero ele, eu quero você Quero ele, eu quero ele, eu quero você Quero dar, quero dar, quero dar Quero dar, quero dar, quero dar Vamos, vamos se juntar, nós três e 17 Brata na nova Ô rocague do turano, entendeu? É muito júteis pra elas, cabelão Quanto elas passam a perereca, putão Não mete, não mete, não mete, não mete É no fundo sul da Austrália, é no fundo sul da Austrália Foi o doce, foi o doce, foi o doce Foi o doce quantô, mas a puta senta, mas ela fica descinta Fica licita Denta, 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 denta Agacha quanto mais tu vai sentando numa minha vida Piroque Senta e agacha Senta e agacha Desce Desce Cachorrão Eu já cheia meu patrão Cachorrão 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 Mano Jotinha te bota, 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 bota. Você está cozinhando o baile do Tual, o verdadeiro maracanã da tijita. Marquei saudade do Marquei O equipe da Vicentini tá aí Vai na relíquia Vamos nessa família da Escócia presente aí Vambora Eu tava dizendo os cria Rapaziada da cabana Rapaziada da trui Vem Chama Caralho Vambora Alô orelha Alô Yuri Tamo junto Vale da Escócia Você está com o centro O baile do todo Vem É no Vale da Escócia É no Vale da Escócia Aquecimento 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 Bota as duas mãos no chão Elip no bundão Eu dou catucadão Sejam todos WLJ Gay Seu monstro Tu conhece o safadão Mugod F malvado Tu conhece o safadão Mugod F malvado Já que te arrasta pulseira Tu intacalo teu bucetão E te arrasta pulseira Tu intacalo teu bucetão Bota 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 Pode que a trova aqui da TDC Mugod F malvado Bota 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 Fica de quatro com essa tapão De quatro com essa tapão Fica de quatro com essa tapão De quatro com essa tapão Ela vai tomando no bucetão Tomando no bucetão Ela vai tomando Macetinho de perna, ela sentou devagarinho, macetinho de perna Bato com cada um calmo no chão, arrastando a xereca Essa é a tropa do galo, conduziu essa nota Toma, toma, toma só na bucetinha vai Toma, toma, toma só na bucetinha vai Toma, 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 toma Toma só na bucetinha vai Vai flexiona na chota, em cima da minha pica vai jogar na chota Que é isso, ronete? Flexiona na chota, em cima da minha pica vai jogar na chota Vem, 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 volta no cadra Vem, 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 volta no cadra Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Vem, se feliz, no baile do C Vem, se feliz, no baile do C Toma, vai, toma, vai Toma, 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 toma. Vai, 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 vai. Capinha não dá no baseado, em mim você pode dar tapão. Hoje eu vou sentar com raiva, te afundar no meu costume. Mulher com a perna tremendo, não quer guerra com o mundo. Vem firaca, vem. Vem firaca, vem firaca, vem firaca, vem firaca, vem firaca. O verdadeiro maracanã dá de chancar Tô médico chazo na bucetinha Vai, vai Tô médico chazo na bucetinha Vai, vai Tô médico chazo na bucetinha Vai, vai Bota no meu cu na minha xereca Vem novinha hora essa Vai, vai Tô médico chazo na bucetinha Vai, vai Vamo né Tô médico chazo na bucetinha Pra ti vai Mete coxazo na bucetinha 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 Tu caiu pelo lado, eu fui pelo outro lado Tá tretajando o carro, tu sabe qual vai ser Tu sabe qual vai ser Lobinzinho Não vem fudendo no embalo que o beat tá certo e galo Cavalgar por cima tipo andando de cavalo Fudendo no embalo que o beat tá certo e galo Mulher vem cavalgando e se liga no que eu te falo Lévem que eu te tagou, eu te tago Eu te tago, eu te tago Que ela vai tomar Cudendo no embalo que o beat tá certo e galo Cavalgar por cima tipo andando de cavalo Cudendo no embalo que o beat tá certo e galo Mulher vem cavalgando e se liga no que eu te falo T喂, em espelho, em espelho Tั่ a bucetinha Para de querer fazer eu me apaixonar Para de querer fazer entrar nesse joguinho Para de me seduzir pra me força ficar O meu lugar não é aqui Mas se você topar Um romance proibido No meu particular Seu espaço é garantido Vem sentando E não conta pra ninguém Deslizando E não conta pra ninguém Vem sentando E não conta pra ninguém Deslizando E não conta pra ninguém Para de querer fazer eu me apaixonar Para de querer fazer entrar nesse joguinho Para de me seduzir pra me força ficar Do meu lugar não é aqui Vai, 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 vai... E eu ia na base do turano, e ela vai se descaver Imbica no beco amor, hoje eu vou te penetrar Imbica no beco amor, cabelão vai te machucar Imbica no beco amor, DJ Bibi vai te guiça E agacha, vai, 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 vai E agacha, vai, 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 vai A agacha, vai, vai A agacha, vai, vai, vai E aí rapaziadinha, lança a Saideira, valeu, isso aí foi ver no set 2020, só com novidade, só com lançamento, piquezinho no Baile do Turano, Baile da Austrália, valeu, tamo junto, até a próxima, tá vindo aí setezinho light, valeu, só pau quebrando, nada de voz, bagulho, corzada, pra você escutar com a tua família, escutar dentro de casa, valeu, naquele pique tudo, chama que vem, Saideira, você vai contratar seu amigo Cabelão novamente, só assistindo. Seu na vez e cinco, falar com o Gordão, falar com o Jeff ou com o Maikin, valeu? Saideira, velho. WLJ Gay, seu monstro! WLJ Gay, seu monstro! WLJ Gay, seu monstro! Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Vai ter